Nossa, essa cunhadinha tá me deixando. O que é isso? Ai, meu Deus, quem tá me ligando? Ai, eu vou atender, né? Vai que é urgência. Nossa, alô? Oi, mana, tudo bem? Pra vir aqui pra casa? Amanhã? Claro que pode. Uns dois meses, mais ou menos? Ah, sim, tá bom. Eu vou falar com o Rubens, então, tá? Mas ele deixa, ele gosta de você. Tá bom? Então tá bom, eu vou ficar aqui te esperando, tá? Tchau, beijo. Nossa, a minha irmã vai vir pra cá. Ô, Rubens! Oi! Vem aqui um pouquinho. Ah, vem aqui, ó. Vem aqui. Eu quero conversar com você. Mas é o quê? Eu tô assistindo aí. A série. Pô, amor, você sabe a hora da minha série, eu não gosto. Ah, senta aqui. É coisa boa? É, coisa boa. Pô, coisa boa. A minha irmã quer vir pra cá. Isso é coisa boa? É coisa boa, eu gosto dela. Despesa pra mim? Imagina, não vai ter despesa nenhuma, não. Você aceitou? Ela vai vir pra cá amanhã, tá bom? Eu já falei pra ela que ela pode vir. Tá bom, tá bom. Pode ser? Ah, você já falou, né, amor? Fazer o quê? Tá bom. Mas sabe dar certo? Vai, vai dar certo. Sua irmã é solteira, né? Tá solteira. Então, você... Mas ela vai se comportar. Espera, viu? Fala a verdade. Ela vai ficar na dela, vai ficar na de boa, tá bom? Tá. Aí amanhã ela vem. Pra quem vai buscar ela? Você ou eu? Nós dois vai buscar ela, né? É, tá bom. Deixa eu assistir minha série, tá? Deixa eu assistir minha série. Ó, avisa ela, tá? Que as coisas aqui, você sabe como que é. Tem regras, não gosta, nada desorganizado. Você fala com ela, tá? Tá bom, vou falar pra ela. Pode ficar em paz. Nossa, demorou, hein? Demorou um pouquinho. Atrasou na viagem, oito. Vocês não têm carro? Não. Não. Nossa. Nem Uber. Demorou demais, gente. Vem de busão, cansativo. Aqui nós vamos de ônibus, né, amor? Busão. Ah, é? Entra, entra. Dá licença. E outra, se nós não passa o carro, porque nós não tínhamos a casa, aí nós temos que escolher. O carro, o carro, não é, amor? Verdade. Nós temos que escolher essa pra casa. Leva também, não. Por favor. Por favor. Pode deixar também. Pode deixar também. Olha, vai. Tô dançada. Aí você vê assim, de onde foi? Foi. Não gosto, mas... Pode, hein. Não trabalha desse jeito. Sim. Vai morar mesmo? Ou vai deixar passear? Hã? Dois meses, né? Ah, não sei. Vamos ver aí, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai dois meses, mãe. Aí nós vamos fazer um serviço pra você, você sabe, né? Sim, claro. Aqui em casa, gente, tudo... Tava, né? Tava, tava, tava. Sim, eu sei. E agora eu tenho muita coisa. Eu vou entrar e explica pra ela, tá, amor? Como é que funciona as coisas. Eu tenho que fazer um negócio ali, tá? Tá bom. Ai, mãe, como é bonita a sua cara. É, minha, 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 que vião. Aqui é o quarto. Ah, que bonita. E aí, mãe, como que foi a viagem? Ah, minha, né? Tô, foi cansativo? Bem cansativo. Nossa, mas isso aqui um pouquinho. De gusã, né? Fogo. Como que ia pedir pra... Vim de avião, né? Aí, como eu te falei, também, né? A gente comprou essa casa, então a gente escolheria o carro ou a casa. Ah, escolheria a casa. Com certeza a casa, né? A gente teve que ir de gusão. Mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, sim. Eu tô um pouco cansada. Irmã, eu vou tomar um banho, eu vou deitar. Amanhã a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, então. Cansei demais, menina do céu. Não consegui dormir direito no ônibus. Eu preciso descansar. Tá bom, vai lá. A gente conversa, viu? Daqui a pouco também já ficou dormindo. Tá bom. Tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Mana? Tô indo trabalhar, tá bom? Só chega a tardezinha. Tá bom, bom trabalho. Tchau, beijo. Tchau. Ai, ai, eu não vou sentar. Tomar um café, tô nem com fome. Tchau. Bom dia, Rubens. Bom dia, tudo bem? Tudo. Ei, tudo bem? Tudo bem, tava muito cansada. Nossa. Você tá fazendo aqui, eu vou fazer um café para mais aí? Vou assim, pode deixar que eu faço. Mais aí. Tem que eu fazer, mas já que você levantou. Pode abrir aqui, né? Já tô abrindo. Pode, pode. Fica na vontade. Cadê o copo? Tá aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Ah, não, tá certo. Tá aí. Tu viu bem? Vou ver esse carinho cansado. Deixa eu ver um copinho legal, né? Ah, como? Não. O copo só é bem formado. Ah, gente, por favor. Obrigada. Ah, Lohan já foi trabalhar, né? É, hoje é dia dela voltar a trabalhar. Uhum. Diz dela. Você tá de boa, né? Hum? Você tá de boa. Tô. Quando é que você vai procurar emprego? Então, tem que imprimir uns currículos, né? Pra mandar. Pra mandar. Deixa eu falar pra você. Hum. Se você quiser a porta, eu vou falar com você. Ah, eu quero. Preciso, né? Gostei, seu bluzinho. Ai, obrigada. E a pijama. A pijama? Ah, mas o que é que você tem preferência, se começar o emprego. Ai, Lohan, o que aparecer, eu tô entrando, né? Porque eu tô precisando, tô aqui. Tem que ajudar vocês. Sim, não, mas a gente tem que ir em paz. Se você precisar aqui, eu te ajudo, tá? Se você precisar de dinheiro também. Só que só não comenta com a minha esposa, que vai dar conta. E, então, se você precisar de dinheiro, você fala, tá? Ah, eu preciso, mãe, mas até agora eu não consegui nada. Você daí sem quase dinheiro, foi? Sem nada, só vai ter a passagem. Só que assim, ó, eu dou pra você, só que eu vou transferir, tá? De uma conta que eu tenho. Uhum. Só que não comenta com a sua irmã, tá? Não comenta. Não, pode deixar. Tá, beleza, então. Eu vou lavar essa loucinha, tá? Ai, pra lá, pra lá. Terminar aqui, pra deixar tudo limpo pra quando ela chegar. Tá bom. O que é isso aqui? Pegar um copo d'água. Nossa, Rubens, o que é isso? Eu vou pegar um copo d'água aqui, que não é difícil, hein? Desculpa, o barril é você se querer. Posso tomar aí. Nossa, eu já sei o que aconteceu. Não? Eu gostei do que eu primeiro. Qual que é o nome? É, Geu. Ah, eu dei. A minha esposa, ela não gostou não, sei por quê. Ela não, ela não, ela não pega. Ó, é só. Escuta. Ei, mamãe, não comenta, tá? Não comenta? Não entendi. Não, não comenta. Eu vou sair se querer, não sei eu. Não, não sei. Eu tenho cuidado, viu? Tá. Quando você quer dinheiro? Mas, uns 300 reais tá bom. Tá bom, né? Tá, não fala pra ela, beleza? Não, não pode deixar o que faz mais não. Você vai estudar esse sal, tá? Tá. Tá, não tem sabor, eu vou. É só que eu tô pescando mesmo. Tá dançando, avô. Você é muito legal, tá? Eu vou te... Linda. Ô, você... Tá bom? Eu não quero impedir. Você é muito feliz, eu vou me dar o dia a chefe, tá? Tá. Eu vou buscar, ó. Obrigada. De nada. Eu vou dar o emprego também, tá bom? Tá bom. Valeu, linda. Nossa, eu não tô entendendo esse meu punhado. Que misericórdia. A minha irmã chega e vê, eu tô ferrada. Tô no olho da rua. Nossa, que da hora. Nossa, essa cunhadinha tá me deixando. O que é isso? Eu vou perguntar pra ela. Ela tá me deixando agora. Nossa, minha mulher não tem as calças pra uma dessa. Oi, linda. O que é isso, Rubens? O que é essa do baluninho aqui? Você tá ficando besta? O que você pegou isso? Tá achando banheiro. Ô, mas não pode fazer isso. Por que você pegou meus calcinhos? Experiente. Por que que servem esses baluninhos? Por que que é? Não interessa. Pra que serve. Ó, você fica... Não entendi. Por que você tá fazendo essas coisas? Não, vai lá, vai lá. Então, pode ir. Rubens, que falta de respeito é essa comigo? Falta de respeito o quê? Por que você tá fazendo isso? A minha irmã pega. Para, Rubens. Que coisa. Para, Rubens. E ela pegar, você tá ferrada. E eu também. Ela pegou o quê? Eu acho que ela ficou pouca, cheia de batom. Eu vim depois. Que loucura, hein? Ah, que delícia. Ah, bate mais. Vai. Bate mais. Nossa. Minha mulher não faz umas coisas dessas. Ah, que delícia. Oi, irmã. Onde? Chegou. Mas que roupa é essa? A tarde inteira que você tá com essa roupa. Dentro da minha casa. Mas como é que tem isso? Eu tô irmã. Ah, senta aqui porque não vai dar certo. Eu preciso ficar confortável. A tarde inteira eu vou ser de pijama. Sim, mas qual o problema? Tem muito problema. Eu sou casada. Eu tenho meu marido. Não quero mais pijama aqui dentro da minha casa. Ah, tá bom. Então, sem problema. Eu vou trocar de roupa e isso não vai acontecer mais, tá? Tá bom. Eu espero, viu? Tá. Não sabia que ia ficar assim, não. Mas como você não gostou, eu vou trocar de roupa. Não gostei. Entendo. Ô, irmã. Eu vou no mercado ali e já volto, tá bom? Tá bom. É rapidinho. Ok. Ô, penhadinha. Oi. Cheguei. O que você quer? Para, Rubens. Para, Rubens. Para. Sua irmã vai chegar, Rubens. Para, Rui. Para com isso. O que? Você tá bom, Rubens? Você vem aqui, Rubens. Nossa. Esse sem vergonha que tá me sentindo de mim. O que é que eu achei aqui? Nada. Não foi nada. Não foi nada. Eu não pensei. Não, só você também fica andando de pijama na minha casa. Eu não sabia que ia ficar com isso. Não, sai fora daqui. Sai fora daqui. Pode sair. Vai embora. Vai embora agora. Vai embora. Vai embora. Não quero mais você na minha vida. Não quero mais. Eu não tô dando em cima de você. Você tá dando em cima de mim sim. Eu não tô com o cachorro. Você pega agora. Não, você é um cachorro. Pode ir embora. Eu não posso não. Amor, me perdoa com a fraqueza minha, meu amor. Eu não te perdoa. Eu não quero mais. Ai, eu não quero mais. Você some agora da minha casa. Eu não perdoa. Eu não perdoa. Eu não perdoa. Eu não perdoa. Você some da minha casa. Eu não perdoa. Pode sumir. Não quero mais você. Vem pregar. Você tem vergonha. Você tem vergonha mesmo. Nossa, irmã do céu. Eu não te falei. Eu peço desculpa por causa que eu confiava, né? Eu ia te falar, mas você não acredita. Eu não acredito em você. Ele é um safado. Você já tava desconfiando? Sim, com certeza. Eu já desconfiaria há muito tempo disso. Ah, então, menina do céu. Eu não te falei. Tô com medo. Não, mas agora tá tudo certo, tá? Meu Deus do céu. Amor, por favor, me perdoa, meu Deus. Amor, por favor, me perdoa, meu Deus. Amor, por favor, me perdoa.